Música Olá gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal, depois do VEDER né gente? Todos os dias aí de vídeo, estava assim ó, maluquinha na cabeça Mas agora voltamos na nossa programação normal do canal E eu estou aqui com um vídeo bem diferente, mas muito legal Que são formas estranhas de cachear o cabelo, mas sem usar chapinha ou babyliss Eu fiz um vídeo assim, nesse estilo, no começo do ano Mostrei três jeitos aí de cachear o cabelo sem usar babyliss e chapinha E agora, como muita gente gostou, estou aqui novamente com outras formas Formas novas de fazer isso, de cachear o cabelo, né? Sem agredir Eu espero muito que vocês gostem, se gostaram não se esqueçam De deixar o seu curtir aqui e se inscrever no meu canal para receber os vídeos novos, tá bom? Vem comigo aqui agora para aprender quais são esses jeitos estranhos de cachear o cabelo Neste primeiro vamos utilizar duas bandanas Calma, são bandanas mesmo E aí eu vou dividir meu cabelo em duas partes E dou uma umidificada, né? Com esse spray de água Bem pouco, tá gente? Só para dar um... deixar o formato mesmo Então é legal fazer isso E agora eu começo a torcer, né? Quanto mais você torce, mais encaixadinho vai ficar Depois é só passar a bandana Dando voltas mesmo com essa mecha torcida Em volta da bandana até o final Se você tem um cabelo curto, é muito mais fácil, né? Porque acaba rapidinho E aí no final é só você pegar a outra parte da bandana Porque a gente colocou em duas partes, né? Tá vendo a parte de trás ali, ó? Que tá toda hora vindo pra frente E aí é só amarrar, dar um nó bem forte, né? Apertar bastante, deixar bem forte mesmo E repetir o processo do outro lado Feito isso, vamos esperar por 30 minutos Agora é só tirar a bandana Se você quiser dormir com ela também pode, tá? Tira e você já vai ver o restado É incrível, gente! Na hora já fica Olha só que lindo E está pronto o primeiro jeito estranho de cachear o cabelo No segundo vamos usar papel alumínio Eu vou usar esse uma mecha pra vocês verem, tá? Então eu coloquei o spray novamente com água E agora vamos enrolando Fazendo tipo um rolinho com a própria mecha Até o final com dois dedos E aí coloca dois grampinhos um em cima E o outro embaixo Vamos pegar o papel alumínio, um pedaço E passar em volta dessa mecha enrolada que nós fizemos Porque isso vai ajudar a deixar com o formato do cacho mesmo, né? Vai esquentar E se você quiser usar no secador, com pressa Fica melhor ainda, né? Então você faz ali rapidinho, já está pronto Aí é só tirar esse papel alumínio E tirar os grampinhos E já está feito o nosso cacho Bem diferente este Este fica mais fechadinho, né? Porque a mecha foi menor E fica assim E se você quiser reforçar ainda mais É só dar uma torcidinha na mecha com a mão depois Para este último vamos usar pirainhas, tá? Se você tiver muito cabelo, umas quatro Se for curto, duas já dá E eu vou fazer a mesma coisa Vou dividir em duas partes o meu cabelo E vou torcendo essa mecha bastante E agora eu vou dar a volta por cima da minha cabeça Até do outro lado E aí que você faz, não esquece Sempre dando torcidinha até a ponta E coloca uma pirainha Coloquei duas deste lado Do outro lado Repete o processo Quanto mais tempo deixar, melhor Mas no mínimo 30 minutos Agora é só eu retirar as pirainhas E já está pronto os nossos cachos Olha só que fácil Se você quiser usar um secadorzinho Se você tiver com pressa Pode usar também, né? Mas o ideal é não usar Quanto mais tempo, melhor E olha só Bem rápido Bem simples mesmo Os três jeitos, né? São bem rápidos e fáceis Espero que vocês também tenham gostado Beijos pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau